Casarão na General Sampaio, de esquina, essa casa data de 1907, me esplendou essa casa, viu? A placa aqui mostra a construção dela em 1907, Casarão na General Sampaio. Veja aí a arquitetura da casa. Imensa, viu? Não resista aqui, professor William Carneiro. A casa é grande. Olha aí a fachada do prédio. Ela tem mais de 50 metros quadrados. Termina aqui, olha.